Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e o grau do vídeo é atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje vamos comentar aqui sobre o MX Bikes Mobile, uma nova atualização aí que vai chegar pra gente com duas novas motos. Já quero avisar rapaziada que não é moto brasileira, tá? Mas família, o gringo falou que em breve ele vai lançar sim rapaziada, ele vai converter motos do GTA para o Willilife 2, que é o MX Bikes Mobile, né rapaziada? Então vai ter motos sim brasileira, mano, conforme as atualizações aí. Quem tá ansioso pelas motos brasileiras, comenta eu aqui abaixo agora nesse momento. Rapaziada, antes da gente tá comentando sobre essa atualização, cara, vem aqui embaixo, vê se você tá inscrito, se você não tiver, se inscreve, bora bater a marca de 600k aqui, beleza? E deixa muito, muito like nesse vídeo, eu conto com o like de vocês, cara, conto com esse apoio aí, beleza? E família, eu prometo mano, que esse ano aí eu vou focar no canal, rapaziada, eu tenho que focar nesse canal aqui, mano, porque vocês são foda, é uma família muito grande, cara, então eu fico muito grato por vocês, família, beleza? Por tá inscritos no canal. Rapaziada, cês tão ligado aí, mano, que ano passado, acho que há 2, 3 meses atrás, foi lançado, família, o MX Bikes Mobile. Veio várias atualizações, eu trouxe aqui no canal, deu muita, muita, muita view, cara, e vocês ficaram loucos, mano, tá ligado? Doido querendo moto brasileira. E família, vai sair as motos brasileiras, cara, não é fake, tá? Eu só quero comentar com vocês aqui. Mas, rapaziada, essas duas novas motos que vai vir aí no jogo, vai chegar dia 20, beleza, família? Já, já eu vou estar entrando no jogo aqui pra mostrar pra vocês. Rapaziada, vai chegar aí dia 20 de janeiro, beleza? Então, só aguardar aí que eu vou trazer a atualização pra vocês, vai chegar na sexta-feira. Fechou na sexta, eu trago outro vídeo, então já fica atento aí que sexta, mano, vai sair essa atualização, vou ser um dos primeiros aqui a soltar, hein? Vou atualizar lá na Play Store. Rapaziada, o gringo, mano, representou demais esse MX Bikes, cara, chegou até novo mapa, tá ligado, família? Eu tô um tempo aqui sem gravar vídeo, mais ou menos um mês, tá ligado? Que aí, sem postar vídeo no Natal e no Ano Novo, mano? Mano, muita atualização saiu, cara. Veio um novo mapa, agora tá vindo duas novas motos. O jogo tá incrível, mano, tá absurdo, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Então, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, rapaziada, essas duas novas motos que chegou, beleza? E vai atualizar pra vocês na sexta-feira, tá, rapaziada? Então, na sexta, quem sabe a gente faz uma live ou um vídeo. Vocês preferem o quê? Live ou vídeo? Comenta aqui. Então é isso, rapaz, vamos deixar de papo agora e bora pro jogo. Bom, rapaziada, então tamo aqui no jogo, família. Dá um liguezão aí pra vocês verem, ó. Eu vou vir aqui em Customize, rapaziada, e vou selecionar aqui as duas novas motos aí. Ó, bora ver aqui, família, ó. Essas duas últimas aqui, ó, que é o Quadriciclo, rapaziada, e essa outra moto aqui de trilha, mano, muito top, tá ligado? E, família, eu quero avisar pra vocês, mano, que essa atualização, ela já saiu na Play Store, beleza? Eu vou tá deixando pra vocês o download aqui abaixo. Não vai sair no dia 20, o gringo já soltou, tá, rapaziada? Então, mano, vocês podem atualizar o jogo de vocês aí, que tá muito foda, tá ligado? E, família, é... Tinha saído também, no mês passado, essas duas motos aqui, ó, que é essa Scotter, né, rapaziada? E essa Stunt, né? Acho que é assim que fala. Família, eu vou testar aqui o Quadriciclo, beleza, rapaziada? Daqui a gente seleciona a cor do Quadriciclo, ó, bora botar ele verde, né, rapaziada? Da hora, mano, ó. Pera aí, vamos ver aqui, o que é isso aqui, ó. Ah, tá, isso aqui é do capacete, né, rapaziada? Tem como a gente mexer no capacete também, ó. Botar um capacete verde também, rapaziada, green, pra combinar. E, família, aqui em Globes, ó, dá um link pra vocês, tá vendo ali em Globes? Aquilo ali é a luva, rapaziada. Vamos botar uma luva preta pra ficar da hora. Mano, o bagulho é Golf MX Bike mesmo, rapaziada. E vai ter como também a gente mexer na roupa, né, mano? E nas outras atualizações. Mas vamos dar um play aqui, rapaziada? Ó, demos um play aqui. E dá um ligue, família. Já estamos no jogo. Ó o grauzão, filho. Setador, bora botar na primeira pessoa. Eita, rapaziada. Pegar a manhã... Eita, ó, calma aí. Freio. Ah, beleza. Pode crer, rapaziada, ó. Vambora, hein? Ó, toma um grauzinho, filho. Chama, ó. Ó, só no controle, hein, rapaziada. Ó, ó o Quadriciclo, filho. Chama. Rapaziada, que atualização bacana, cara. Mano, muito da hora essas duas motos, mano. Quadriciclo e a outra lá que eu vou pegar. Vou mostrar pra vocês, ó. Toma. Você é louco, rapaziada. Tem que ter o controle, mano. Ó, a moto já empina, mano. Quadriciclo já empina automaticamente, cara. Ó, dá aquele grauzão, ó. Chama, meus parceiros. Vambora, filho, ó. Raspa a placa. Ó. Toma. Tá ligado, né, rapaziada? Não é manja demais, filho. Vambora. Esqueça. Então toma, meus parceiros, ó. Chama. Ó. Haha. Dá um respawn aqui e voltar pro lugar lá, ó, rapaziada. O Quadriciclo já sobe, mano. Automático. Bora dar um retreat aqui. Aí, família, ó. Chama. Vambora, filho. Daquele jeito, ó. Toma grau. Ó. Tá ligado, filho, ó. Controla. Tem que mexer nesses controles aqui, rapaziada. Tem como mandar uma manobra também, família. Eu só não sei como é que manda, tá ligado? Será que é intrigue ali? Aperta intrigue? Acho que é intrigue, né, rapaziada? A gente aperta intrigue ali, ó. Ah, intrigue, ó. Tá vendo, família? A gente apertando ali, ele manda uma manobra, tá ligado, ó. Com o pé no banco, se ligou? Ó. Bora lançar um grau aqui, ó. Eita. Tem que pegar o controle lá, rapaziada, ó. Ele lançou o grau com o pé no banco. Bora ver se na primeira pessoa tem como. Tem como também, ó lá, rapaziada, ó. Se ligou? Da hora, mano. Vamos pegar outra moto aqui, rapaziada, que eu tô caindo muito, mano. Eu vou vir aqui, então, e customizar de novo. Vou pegar a moto lá, rapaziada. Que é essa moto aqui, ó. Né? Ela mesmo, mano. Bora selecionar aqui, então, Bluey. Ok. Deixa eu selecionar o capacete aqui. Qual for? Não. Brotar a luva Black. Aqui, ó. Capacete... Não. Black. Pera aí, rapaziada. Black. Vou botar Black e azul. Tá da hora assim, mano. Vou botar, rapaziada. E vamos dar um play, mano. Aí, família, ó. O bagulho na primeira pessoa, ó. Chama, meus parceiros, ó. Tá ligado, rapa. Como que vamos, fi? Alta a motinha, rapaziada. Parece uma mini moto. É uma mini moto, na verdade, né, mano? Chegou foi uma mini moto, rapaziada, ó. De fazer trilha, ó. Toma. Tá ligado, fi, ó. Vambora. Ó. Que motinha da hora, mano. Mini moto, cara. Bacana, mano, ó. Então, toma, meus parceiros, ó. Chama. Chama. Vambora, fi, ó. Toma. Só grauzinho aqui na controla, tá? Então, família. Basicamente, a atualização é essa daí, cara. Tá ligado? Essas duas novas motos. Já atualizou, beleza? Então, só você atualizar aí. Aí, na descrição, beleza? Seu jogo. E é isso, mano. Vai ser feliz. Tem um modo online também nesse MX Bikes aqui. Bacana, cara, ó. Isso é louco. Então, é isso, rapaziada. Essa foi a atualização. Quero saber o que você achou, cara. Comenta aqui abaixo. Fechou essa mini moto aqui da hora, mano. Pra mandar uns grauzinhos, né? Isso é louco. Então, é isso, rapaziada. Tô indo nessa. Um forte abraço. E é nóis.